Fazia tempo que eu não vi essa espécie por aqui pela cidade E o Johnny vai botar le... Corre! Ah, não deu outro E aí Johnny, velho Colocou o pica-pauzinho a correr, cara Vamos ver se a gente vai achar semente para plantar disso aqui Será que é isso aqui? O Johnny Rivers O Johnny Rivers O Johnny Bravo O Johnny Cash Qual mais que eu conheço? O Johnny Bliss Aqui está esquecendo O chinelão estava deitado na... Ainda deixou cigarra aqui Deitado onde tem unidade Falou unidade Passou dentro do barro o bundão Ah, meu Pai de Céu Ah, meu Pai de Céu Ou não Agora eu entrei no meio barro Oh, meu Pai de Céu Chegar em casa... Olha o barral que ele ficou Aliás, eu também Chegar em casa tem que limpar tudo Que bom, meu Pai de Céu Quase se barrou um pouco, cara E agora no meio guarda não Quero, 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 quero... Quero, quero, quero é esse cheio, né? Quero, quero... Olha o barral que eu achei aqui Vamos pra casa, né? Que eu não sei se ligar aqui Vamos lá Vamos lá Porra, vê que lindo essas patas aí, né? Estou aqui, tá liguinha, né? Estou aqui, tá liguinha, né? Uhul 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 Ele é teu, ó? É teu que eu sou? É É É É verdade eu sou dele É É É É É, essa água suja, aí, Joni A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL